Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Coach Dai e eu vou ensinar um pouquinho sobre mini bends. Sabe aquele elástico menorzinho, circular? Esse mesmo. Olha só, a gente tem várias funções para mini bend, mas uma que eu adoro é para aquecer, ativar a musculatura protetora das suas articulações. E aí você vai ter um treino muito saudável, sem perigo de se lesionar. E eu estou aqui para mostrar dois exercícios para vocês. Young Fit, treine em qualquer lugar.